Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui do canal do Fox E hoje estou trazendo para vocês Star New Valley Esse é um jogo de gerenciamento de fazendas Não, não é um idol, tá? Ele é gerenciamento de fazendas Ele é muito legal E estou trazendo ele porque eu tenho ele há muito tempo Só que já estava na hora de eu trazer ele Por quê? Porque eu já joguei muito Harvest Moon E Harvest Moon também Você cria romances, você cuida da sua fazenda E ele é um jogo muito legal Então o sucessor direto do PC Poderia ser esse Star New Valley E até que falaram bem dele, né? Então vou começar com ele, tá em PTBR, ainda bem E como vocês sabem, eu não vou simplesmente jogar por jogar Eu quero ver a história, quero entender Conforme for, nós vamos aprendendo juntos aí, tá bom? Então vou colocar um novo aqui Vou criar aqui Vou criar uma menininha, beleza? Essa vai ser a Jaina Fox A nossa fazenda é a Fox Zenda Fox Zenda Fox Zenda Coisa favorita Esfira Pronto Vou colocar pizza, vai Pizza, pizza que é mais padrão, né? Vou até mudar o nome aqui Aqui, Fox Zenda E pronto Atualizado Atualizado Perfeito Ah, vamos ver Meu Deus Ah, sim, tá bom Apesar que eu vou criar o Fox Apesar que eu vou criar o Fox mesmo Fox Tá Então um cabelinho normal aqui Não, por favor Um cabelo de De homem Ele realmente permite Ter vários cabelos Caraca Pronto, tá aí, ó Bem normal Camisa diamante Camisa diamante do Minecraft Eu também não, né? Verde Pode ser, pronto Estou parecendo um duende agora Não, acessórios não Meu Deus, olha isso Ah, claro Olha aí, meu Deus É bem Minecraft Não, eu tô zoando Não, eu tô zoando, tá, gente? Ah, olha A cor dos olhos Não, vai ter que ser castanho Que nem o meu Castanho escuro Aí, ó Ah, vou ter um gatinho Aliás, a gatinha Vai ser a saria A cor do cabelo É, castanho mais escuro Aqui Pronto Bem sem graça, né, gente? E aqui a cor da calça Pronto Se eu deixar verde A gente fica parecendo o Link Pronto Pronto Agora sim Vamos no Ok Não Pera aí Tinha mais opção, né? Só um momentinho Deixa eu fechar O jogo Porque eu acho Que tinha mais opção Ih, já começou bem Foi mal, gente Tinha com o FISH Desenvolvido por Concerned Ape Que da hora Tá novo Deixa eu ver uma coisa Ah Era o tipo Da fazenda A floresta A floresta limita O espaço da sua fazenda Entre tantas Comências da floresta Estão a sua porta Fazenda na colina Remota O terreno Pedregoso Reserviu-se É Sinuoso De Projeto Ah É Eu prefiro Da floresta Mas vamos Deixar a fazenda A padrão Não Não Mas eu queria ver O filminho Então vamos Criar de novo Acho que já Tá padrão Né Não Beleza Não tem muito O que mudar Aqui Pronto Foi mais ou menos Isso aqui Um pouquinho azul Aqui Novo e Fox Fazenda E aí Rafael Meu caro Boa noite Seja bem-vindo Coisa a frita Pizza Ei Que legal Tem quatro eixos Um pedacinho De terra Com bastante espaço É que eu prefiro Fazenda Né Aqui tá mais Verde Mas eu vou Deixar normal E aí Betorres Boa noite Seja bem-vindo Então vamos lá Pronto Vamos começar o jogo Lembrando que É Além de estar em português Eu quero entender Do jogo Por mais que vocês Possam Né Saber Por favor Não falem Exhibit E para o meu netinho Querido Quero que você Pegue este velop Lacrado Ah Ele vai contar a história Não Calma Não abra ainda Seja paciente Agora preste muita atenção Haverá um dia Em que você Estará Farto Na vida Moderna E o seu espírito Devanecerá Diante de um vazio Crescendo Quando isso acontecer Meu querido Você estará pronto Para este presente Agora Deixa eu Triste né Cara Ah O que você jogou Era Harvest Moon O que eu também joguei E muitas pessoas jogaram É por isso Que eu quero jogar Este jogo Stardew Valley Eu comprei ele Há muito tempo Só que eu nunca Cheguei mesmo A dar Uma chance Olha o Woody Do Toy Story Eu acho que a tela do computador É gigante Tempo horário Meu querido Fox Se você está lendo isso Significa que você Está desesperado Por uma mudança Na vida Há muito tempo atrás O mesmo aconteceu comigo Perdi de vista O que mais importa Na vida Vínculos concretos Com a natureza E outras pessoas Foi então Que eu decidi Largar tudo E me mudar Para o meu verdadeiro lado Em anexo Você encontrará Escritura para este lugar Meu orgulho e alegria A fazenda Foxen Ela fica ali No Vale do Orvalho No litoral sul É perfeito Para começar A sua nova vida O meu bem mais precioso Agora é seu Eu sei que você Vai honrar A nossa família Boa sorte Com amor P.S. Se o Leo e o Zaid Estiverem vivos Lewis Mande um oi Pelo seu Pelo seu coroa Tá É aquele Isso Que ela Ah Corpos rápido Nossa Vale do Orvalho Olha Tá traduzido Uma imagem estática Ele também é o jogo Nossa Até esqueci Sandbox Claro A mentônica dele Então Vamos lá Robin Oi Você deve ser o Fox Sou o Robin A carpinteira local O prefeito Lewis Me enviou aqui Para buscá-lo E mostrar a você O caminho da sua nova casa Ele está lá agora Arrumando as coisas Para a sua chegada A fazenda é logo ali É só me seguir Esta é a fazenda Foxen O que foi Sim Está meio abandonada Mas tem um solo bom Por baixo De toda essa bagunça Com um pouco de paciência Você vai conseguir A empala Num escar de olhos Quem já jogou Harvest Boom Deve adorar Este jogo E aqui estamos Seu novo lar Ah Eu estava esperando você Bem-vindo Sou o Lewis Prefeito da vila De Pelicanos Sabe Todo mundo estava Perguntando de você Não é todo dia Que chega um novo morador É algo importante Então Você está se mudando Para a antiga cabana Do seu avô É uma boa casa Muito Rústica Rústica? É um jeito de descrever Caindo aos pedaços Pode ser um jeito melhor De descrever Que mal educada Não a escute Fox Ela só está tentando Deixar você insatisfeito Para que você Compre uma melhoria Para a casa Mas é claro É um jogo de pingueiros Vamos comprar um pingueiro Enfim Você deve estar cansado De uma longa viagem Descanse um pouco Amanhã você deverá Deveria explorar um pouco A cidade e se apresentar Os moradores adoraram isso Vamos lá Começa mais lentinho Né? Talpa E a gente vai montando Nossa fazenda Ah Quase esqueci Se tiver algo novo Para vender Basta colocar nesta caixa aqui Passaria a noite Para pegar Bem Boa sorte Que prefeito mais ativo Compre melhorias É isso aí Título da live Compre melhorias Ah 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 O barulho da vizinha Vamos lá Oh Que isso Sementes de Xerívia Você recebeu 15 sementes de xerívia Aqui está o presidinho Para ajudar você Prefeito Lumes Escolha o canal Previsão do tempo Bem-vindo ao Cozum 5 Seu canal número 1 Sobre Clima, notícias e entretenimento Ué Del 5 E agora a previsão para amanhã Amanhã será o dia lindo E ensolarado Ah Muito obrigado Vidente Oh Vejo um brilho Em minha bola de cristal Um pequeno fragmento no futuro Os espíritos estão de bom humor hoje Acho que você terá um pouco mais de sorte Vivendo da terra Bem-vindo a Vivendo da terra Estamos de volta com uma dica para todos Preste atenção Uma dica para os principiantes Cortem madeira E procurem por vegetais silvestres Para ganhar dinheiro Enquanto esperam suas colheitas Muito bom Isso aí Tigela decorativa Oh Então vamos lá Primeiro de tudo Vamos na cidade Oh Tem um efetivo Você não corre não, cara Ah, já O ônibus vai ficar parado aí Pessoal O som do jogo está muito alto Tem certeza? Está ouvindo minha voz de boa? Alho poró Olha, peguei alho Devastar a cidade Ele que falou E aí, Arthur Ele que falou Vamos devastar a cidade Vamos ver Onde nós iremos primeiro Está muito alto Em comparação com a sua voz É porque não tinha opções No menu inicial Agora sim O nome do som Maximizar Oh, resolução Não Mas que Ah, você tem que segurar Nível de aproximação Botão de aproximação Transparência da neve Qualidade de iluminação Oxi Alta Tá bom Controles Tá A HUD Ela é meio assim, né Bom, vamos lá Banírio silenciar Como assim? Está trancado Aberto das nove às vinte Shane Não conheço você Por que você está falando comigo? Gente, como ele é nervoso Está trancado Aberto das nove À cinco, né Aqui tem o cemitério Do lado da cidade Salão fruto estelar Comida Bebida Pessoal Acorda tarde, né Cara Eu vou voltar para minha fazenda Que eu ganho mais Deixa eu voltar para minha fazenda Razienda É para cá? Eu já me perdi Ei Vamos fazer nossa fazenda Seiva Coletado O fluido Obtido Da Zara Descente Aí, prefeito Quero que você Venda a grama Por mim Obrigado Um Se Dele 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 Arthur Boa noite Dele 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 No Harvest Moon Mesmo Ele não Tinha Tá Preciso De madeira Para começar A craftar Provavelmente Cadê a música? Já parou A música Seu Baixado Eu faço O suficiente Para Quebrar A Dele 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 Eu não vou acabar totalmente com a minha energia. Que legal, né? A porcaria do cachorro. Toma, toma, toma. Toma, toma. Vou pegar um pouquinho só de fazenda. De madeira. Aí a gente já vai pra cidade. Aí, conta madeira. Eu posso quebrar isso aqui. Enxada. Cavar, arraiar. Ah, então já vamos construir uma pequena coisa aqui. Foi-se aqui, picareta. Toma, toma. Opa! É de boa. Olha que barulho satisfador, cara. É, não tem o atalho não. Passo, enter, WSD, não. F, Z, X, A, tá, X. Nossa, mas aí não dá. Tem que ser jogado com o mouse mesmo. Ok, inventário cheio. Ah, bom. Ah, porque eu tô longe? Ah, beleza. Pronto. Aí precisa regar. Ok. A vida da fazenda. Muito bom. Me lembro das ferramentas de ouro do Harvest. Ah, não fui. Eu tô no Minecraft, é bom. Deixa eu colocar a minha xícara aqui. Isso não é uma xícara, é uma cumbuca. Aliás, eu vou plantar tudo. Pronto. Tá, você não vai morrer agora, né? Usa, filho. Obrigado. Pronto, ganhei um pouquinho de energia. Já tá bom. Vai me falar que ele perde energia andando, né? Não, é alho, né? Óleo. É, então. Sim, é a primeira vez, tanto que lá no título da live, tá primeiro. Eu já tenho esse jogo há muito tempo, principalmente desde que quando lançou. Só que eu nunca dei uma chance pra ele. Não por ser ruim, nem nada. Não, só porque... Bom. Sempre joguei Harvest Moon, né? Então Harvest Moon é diferente. Ótimo, não tem ninguém aqui. Você ainda não é íntimo, suficiente de Harvey para entrar aqui. Ok. Tem um bilhete na porta ali, né? Você não é íntimo meu. Ah, aniversário de luz, beleza? Nada de importante. Oi, moça. Ah, Lea. Oi, é muito bom conhecer você. Você é igualzinha a mim do início. Seu pai também deve ser igual a você. Olá, moço. Bem-vindo à loja de IPA. Precisa de suprimentos? Não, obrigado. Sai, moça. Você não é íntimo, você fez de Abigail. Ok. É, a Robin. É idêntica. É idêntica. É irmã Gê. Ok, velho. Vamos para cá. Ó, tem uma coruja pendurada pelo pescoço. Oi, moço. É irritante ter que cumprimentar todas essas pessoas, não é? Principalmente quando você está na sua casa, a pessoa invade a sua casa. Aliás, meu nome é Jorge. Agora, vaza. Beleza, pronto. Estou invadindo a sua casa, dá licença. Vou invadir a sua praia. Ok. Ah, 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 ah. Eu? Tá, então a gente precisa falar com as pessoas. Prepa. Cão. Entrar nos lugares, né? Para conversar e tomar o café. Ok. Com fome, com sede, eu tenho a exatamente o que vou... Tá, beleza. É um erro. Um erro. É normal. Normal. Muito obrigado, viu, fera? Mas não precisa, não. É, foi BR mesmo que escreveu isso, né? Vaza daqui. Ah, Giovana. Ora, ora. Aí, bem-vindo a nossa comunidade, querido. Você pode me chamar de vovó. Pô. Como assim, cara? Que intrusa que você é. Pode me chamar de vovó. Você é minha avó? Eu sei que você gostava do meu avó. É diferente. Ah, posso ler o seu rosto? Você vai amar a Vila Pelicanos. Claro, porque se chega na pessoa, deixa eu ler o seu rosto. Não fala nem oi. Ah, se quiser fazer alguma coisa, a tarde passa no salão. E lá que eu trabalho... Nossa, gente, vai ser mulher direta. Que isso? Não é assim, né? Agora eu já tô íntimo da outra. Sai, moço. Olha, tem um computador aqui. Justamente que eu trabalhava. Eu era suporte técnico, então tá acontecendo. Eu trabalhava de um atendente de calceito. Não, pretendente não. Ela já é minha, você entendeu? Quer ver? Ó. Ô, ô, moça. Aqui eu não lembro o nome. Aqui, ó. Oi. Moça. Eu sou o seu cabinho. Fala comigo. Ela não fala. Oxi. Que legal. Pareceu um balãozinho. Tipo, o que você está fazendo? O que que está acontecendo? Diário. Se você quiser trabalhar na fazenda, precisa começar com o básico. Utilize sua enxada para arar o solo. Então, utilize o pacote de sementes do solo arado para plantar. É que todos os dias até que a sua colheita esteja pronta. E aí, Jorge. Boa noite. Seria um ótimo gesto se apresentar na cidade. Algumas pessoas podem estar ansiosas para conhecer o novo fazendeiro. Ok, então. Vamos lá. Obrigado, Eric. Não precisa mandar mensagem. Valeu. Oi, Robin. Ah, o novo fazendeiro que estávamos esperando. Sua chegada deu o que falar. Meu nome é Elliot. Moro na cabaninha na praia. É o prazer, Luiz. Olá, Elliot. Então, você mora aqui. Você é o pescador que usa sedas ceramidas. Usa monange. Então, como foi sua primeira noite na velha cabela? Eu não respondi. Olha, uma corujinha. É uma raposinha. Cara, isso aqui é alguma coisa. Tá, eu cumprimentei dez pessoas, né? Vou entrar em pedra. É só aceitar o outro aqui. Tem. Olha, veio uma cumbosa aqui. Deixa eu entrar aqui. Eu entrei aqui? Não. Quem é que está aqui? Pô, tem os biscoitos aqui. Um chá tradicional. Para o prefeito. Tomar chá deve ser algo seríssimo. É. É o chá da Zouf. Posso entrar no carro dele, não? Um pneu jogado, cara. Que coisa feia. Um trailer, cara. Ah. Um livro jogado no chão. Ah. Penny. Cara, é normal, né? Que é RPG. Você invade a casa. Você invade a casa ou não é RPG, cara? Alex. Ah, oi. Então, você é o cara novo. Ah, legal. Ah, pô. Você é o cara novo, é? Legal, hein? É. Deveria ter o é, aí. Que, meu Deus. Oi. Cene. Eu sou o Cene. Que bom te conhecer. Eu não vou lembrar de fazer o mesmo negócio de vozes de todos. Ah, Leia. Você escolheu uma boa época para simular para cá. A primavera é linda. Ah, fica. São seus olhos. Eu entrei aqui. Eu entrei. Ó, tem uma guitarra ali, mano. Eu posso falar com as vaquinhas? Não. Alguém em casa? Ah, sério, cara? Ó, o tempo passa mó rápido. Odeio jogo que você tem que fazer as coisas por... É assim, é a única coisa que eu não gostava do Harvest Moon. Você tinha que fazer tudo no tempo, cara. Ó, vou devastar seu lugar. Vou devastar seu lugar aqui, ó. Só que eu preciso de umas madeiras aqui. Ah, é minha energia, né? Tem que tomar cuidado. O quê? Suponho que aqui seja a minha fazenda. Certo? Gente, como a minha fazenda está feita. É, não dá pra entrar por aqui. E aí, Vandramine? Argília? Olha. Posso futebol? Posso ser artesão, cara? Posso entrar aqui? Está trancado. Como assim? Todo mundo deixa eu entrar em suas casas sem motivo algum? Energia você ganha dormindo ou comendo. Só que eu não vou gastar minha comida agora, né? Nossa, cara. Já são sete e meia. É, eu tenho que voar. Eu vou levar as minhas sapas. Eu tenho 30 pessoas pra cumprimentar e encontrei 12. Meu Deus do céu. M. Mercado Loja. Joja. Centro Comunitário. Fazenda Foquizenda. Bons tempos de Harvest Moon, meu caro. Bons tempos. Fazendo as ferramentas de ouro. Descobrindo as fadas lá que... Que faziam você vender isso e aquilo. Bons tempos, meu caro. Bons tempos. Eu não posso guardar aqui? Ah. Olha o chapéu aqui, ó. Bom, ainda tem um pouquinho de energia. Então, deixa eu limpar um pouco aqui. Pronto. Não vou deixar totalmente exausto. Dormir por hoje? Não, dormir por três dias. Jojo Jojinho? Não, cara, não é. Ah, que belo dia. Bem-vindo ao... Vai chover o dia todo amanhã. Hum, evidente. Ah, o jovem de Vale do Orvalho. Bem-vindo. Isso é assustador, cara. Os espíritos estão muito amorrecidos hoje. Eles farão o possível para dificultar sua vida. Ai, gente. Peraí, por que minha energia não está no máximo? Não gostei disso. Eu preciso de madeira. Tem os itens de craft aqui, ó. Ah, que legal. Social. Vamos ver aqui as minas que tem aqui. Claro. Tem uma bruxa. Tem a Morgana. A Leia. Solteira. Solteiro. Solteiro. Solteira. Solteiro. Jorge. Ah, não fala solteira. Ah, então você não permite namorar com velhos. Entendi. Qual é a sua? Feito para armazenar seus itens. Portão. Cerca de madeira. Olha. Vamos fazer um baú, cara. Vai, baúzão. Não vou me roubar, né? Se eu colocar aqui dentro. Não vou arriscar. Ok. Sim, a tradução é do próprio game. Oi, Fox. Acabei de voltar de uma pesca. Você deveria passar na praia um dia desses. Tenho algo para você, Willy. Ok, Willy Wonka. Bora. Deixe-me regar as plantosas aqui. Agora que o botão esquerdo... Não, filho. É para regar para cá. Não, filho. É para regar... Não, é para cá. Essa harmônica aí. Harmônica não, né? Isso aí seria um... Uma... Um acordeão mesmo. Beleza. Pronto. Já reguei. Não irei... Gastar toda a minha energia. Noventa e sete. Onde nós podemos ir hoje? Vamos... Aqui no ponto de ônibus, não. Centro comunitário. Vamos no centro comunitário. A tradução é tanto do próprio jogo que as texturas do jogo estão traduzidas, cara. Isso que é legal. E não é português, Portugal. Eu falo que o Brasil em jogos ficou muito mais importante que Portugal. Ah, molhei areia. Eu sou um vandalo. O que é isso aqui? A praia. Alguém me chamar do Willy. Convidou você. Disse de algo para dar pra você mesmo. Vai, vamos lá. Vai visitar o Willy. Aí, amor. Aí, amor. Exibit. Você falou com a Liena no privado? O que? O que você quer? Vai embora. Como você é grosso, cara? Meu Deus. O que você quer? O que é o seu pai? Não sei. Não. Não, ele não. Opa, vamos ver aqui o filminho. Ei, Phil, ouvi dizer que tinha gente nova na cidade. É um prazer te conhecer. Ainda estou tentando relaxar depois de ficar ao menos na água salgada. Que dificuldade sou. Perdi muito peixe bom. Finalmente juntei as fichas para comprar uma clara nova. É mineirinho, mas não pode falar tudo. Aqui você pode pegar minha mãe e pensar. É importante demais. Vai dar conta disso aqui, cara. Vai dar conta pra pescar, continue. Ei, ei, você pode comprar uma coisa lá de vez em quando. Ah, uma vara que flutuou. Você recebeu vara de bambu. Tem água boa lá no vale. É peixe demais da conta. Ah, é. Minha loja está aberta de novo. Então, passa lá para comprar. Tudo que você tiver, eu compro. Se cheira mal, vende bem. Pelo menos é o que meu velho pai dizia. Que porcaria. E aí Black, boa noite. E aí Black, boa noite. Bom, beleza, conheci o tal do Willi. Oh, olha o albatros, cara. É que passarinho... Não! Grazie the sun. Isso aqui. Claro que eu vou pular na água. Olha uma criancinha aqui. Vicente. Ah, um estranho. Meu nome é Vicente. Mamãe me disse para fazer tutoriais de Minecraft. Para nunca falar com estranhos. Mas você parece legal. O Fox não vai mais ter pub? Ah, mais pra frente. Ah, enjoou, cara. Muito pub. Oi. Ah, você falou oi, né? Melhor que o mal educado aqui do pessoal. A moça, a moça, a moça, a moça, a moça, a moça não te conheço. Oi. Junt. Ah, você não é exatamente como eu imaginei. Mas não tem problema. Meu nome é Junt. Oh, como assim? Você também é direta. Essa é uma cidade bem quieta. Então é muito legal quando alguém novo se muda. Ter um fazendeiro aqui muda muito as coisas. Moça, você é muito direta, moça. Já sou íntimo com você. Oi, moça do cabelo azul novamente. Oi. Emily. Eu estou falando atrás de você. Trabalho meu expediente no Salão de Tugas. Ajuda a pagar as contas. Mas o pessoal não tem um papo, né? Oi, oi, oi. Nos encontramos novamente. É o deste. Entra no esgoto. Oh, Exipte. Para aí, pô. Não. Moça, eu quero falar com você. Como é que eu falo com você, moça? Oh, fala com a velha senhora ali. Não ligue para o meu marido. O George. Ele não é muito legal com estrelas. Oi, moça. Maru. Ah, não foi você que acabou de se mudar? Meu nome é Maru. Mas eu posso esperar para conhecer você. Ok, olá. Oi, moço. Harvey. Oh, fique à vontade para passar no meu consultório. Com as nossas também. Obrigado, Harvey. Harvey, thank you. O Exipte está parecendo aqueles moleques que entram em live e ficam... Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Olha, uma moça da Arkness. Abigail. Ah, certo. Ouvi dizer que alguém estava se mudando para aquela velha fazenda. Oh, não cheguei a fazenda de velha. É uma pena. Sempre gostei de caminhar sozinha pela grama alta. O que é uma pena? Não entendi, cara. Pierre. Ei, é o seu Fox, o novo fazendeiro. Ah, seu... Ah, tá, entendi. Seu nome é Pierre. Meu nome é Pierre. Não, o seu nome é Pierre. Não. Dono do armazém local. Se você está procurando por sementes, dá uma passada no meu armazém. Também compro suas colhetas por um bom preço. Poxa, o que é isso aqui? É uma escola? O que a gente acha isso? Oi, moça. Oi, moça. Caroline. Olá, você deve ser o Fox, o novo fazendeiro. Sou Caroline. Meu marido é dono do armazém daqui. Você conhece minha filha Abigail? Ela é a branquinha no cabelo roxo. Gente, não pode falar isso. Estamos no Brasil. É o preconceito. Por que isso? Por que aquilo? Vai ser presa, cara. Robin, você já se encontrou com alguém na cidade? Parece bem exaustivo. Está me chamando de cansado. Bom, tem um biscoitão ali. E quem é você, moça? Merne. Ah, o prefeito Lewis me disse que você acabou de mudar. Meu nome é Merne. Vendo gado e produtos para animais no meu rancho. Passa lá um dia desses. Ok. Altar dos iobas. O que tem, Robin? Legal, né? Os molequinhos respiram. Legal. Você não é bastante Pierre ou Caroline. Olha o velho aqui. Ah, não, Lewis. Eu faço todas as minhas compras aqui. Mas tem outro lugar para comprar? Não querendo ser mal educado, mas... Ah, vamos ver aqui. Estrada do Rio. Casa do George. Primeiros passos. Eu já li isso aqui. Apresentações. 20 pessoas de 8. Tá. 28. Jorge a cola. Um gás a sua vida. Cara, que propaganda, cara. Oi, moça. Você está feliz aqui, moça? Moça. Pan. Ei, garoto. Não seja papaca e vamos nos dar bem. Nossa. Moça, como vou ser ignorante. Shane está trabalhando duro. Ele não parece querer conversar. 7,50 é uma batata, cara? Minha mãe comprou um quilo por um real. E esses dias aqui, nossa senhora, é muito caro. Ei, cara. Ei. Morris, bem-vindo ao mercado, Georgia. Como você está hoje? Acho que não nos conhecemos. Meu nome é Morris, representante de Georgia da satisfação do consumidor. Quando você decidir se tornar um bíblor da Georgia, eu ficarei encantado em ajudá-la a fazer da sua transição uma experiência maravilhosa. Moça, eu quero falar com você, moça. 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 Seu avô tem uma orla, cara. Muito humilde, você. Oh, tem um ferreiro, cara. Aceita a mensagem aí, amor? Por favor. Por que? Oi, moço. Clint. É, oi. Meu nome é Clint. Este é o outro. Sou o ferreiro da cidade. Caso precise de alguém para melhorar suas ferramentas, sou o cara certo. Tá, melhor isso aqui pra mim. Loja, melhorar as ferramentas. Machado de cobre. Dois mil biscoitos dourados, cara. Oi, moço. E você? Oh, oi. O que é isso aqui? É a convenção dos pirralhos? Penny. Estou ensinando a Vicente e a Jasmine hoje. Eles são muito elevados. Ah, são muito elevados. Mas é bom fazer a diferença na vida de alguém. Pera aí. Eu já falei com vocês dois, né? Já. Mas e um oi, um bom dia. Oh, cara. Olha o que nós temos já aqui. Oi, moço. Posso falar com você? Gunter. Olá. Bem-vindo ao departamento de arqueologia da Varela. Hã? Isso é meio vergonhoso. Mas curador anterior sumiu com toda a coleção anterior. Não temos nenhum artefato para mostrar. Mas espero remediar isso em breve. Ei! Se você encontrar algum artefato ou mineral lá fora, poderia me contar? Ok. Tem um livro faltando aqui. Está batido, mas ainda sem livro. O primeiro que ficar falando coisa do jogo que eu não sei vai ser banido. Ah, o primeiro que falar assim, ah, é porque isso acontece assim, vai ser banido. Vocês sabem que eu estou jogando o jogo, eu gosto de descobrir, não gosto que ficam falando as coisas, a não ser que eu pergunte. O que você está fazendo, moço? Você não está ensinando eles, você está... Olha o mal-educado aqui. Ah, não, é o sangue. Ah, oi. É bom ver você de novo. Se cuide. Ah, você também, cara. Ih, olha o Eliott. Ah, não, mas... Não, não estou falando o que ele fez. Uma grande ideia pode surgir na sua cabeça quando você me desespera. Mas se a sua mente estiver muito culpada, você poderá perdê-la neles. Não estou falando de você, não. Hum, está se acusando, né? Olha o dedo do Pan chega a tremer, cara. Eu posso falar com as vaquinhas? Eu tenho uma hora para ir na loja ali em cima. Só os amigos de Lé podem entrar sem serem convidados. Tem um aviso na porta ali? Eu quero uma vaquinha. Posso tomar uma vaquinha? A sala de... Tá preula. Legal, musiquinha. Muito boa. Muito boa. Falou com ele? Está falando com ele? Estou falando. Esse é o nome dele? Tem que ser Matheus, cara? Ah, não. Matheus é horrível. Nossa, o filho da Lécia chama Matheus. Cara, é um pé no saco. Eu estou zoando. Não, é só ele que tem que aturar. O que aconteceu com quem? Ué. Meu amigo. Você está vendo ele aqui? É a mesma coisa. Eu ainda sou bem sincero. Pessoal. Se vocês vão abandonar a gente, por favor. Nem precisa se preocupar. Eita, preu. É a Halley. Ah, você não fazia dedo. Oi, moça. Ah, meu nome é Halley. Oi, moça. Se não fosse por essas roupas horríveis, você seria até bonitinho. Como é que é? Como assim? Agora imagina aqueles negócios nos Estados Unidos fazendo aquele negócio com dedos. Você está me chamando o que, cara? De arruaceno? Você aí está produzida por uma cidade caipira aí. Vai. O que você acha? Ele é a relação. Ei, Davi. Ei. Noirinha. Parece uma garrafinha. Ei. Ah, o que é? Suas roupas. Ah, tá. Faltam só quatro pessoas. Bom, já falei com todo mundo, certo? Agora é o seguinte. Vocês lembram o primeiro dia, que horas que eu dormi? Porque eu quero ver se... Se eu dormir mais cedo, a energia recupera mais, né? Enquanto isso... Eu me lembro que no Harvest Moon você... Você arrancava o... A graminha na banca. Pois eu nunca mais... Não. Meu amigo. Como eu sempre digo a você, disse pra ele, disse pra todo mundo. Sempre estaremos aqui. Mas beleza, né? Fazer o quê? Nem todo mundo dura pra sempre, não? Ah, não sei eu. Eu sou eterno. Você está começando a se sentir exausto. Ah, calma aí, cara. Falta pouco. Falta pouco. Já molhou tudo ali, né? Beleza. Ah, matéria comum, diversas luzes de construção, matéria prêmio de origem vegetal, fluido. Ah, tá. Beleza, então. No máximo, umas 22. Valeu. Não, não. Ó, vamos lá. Machado. Aí vem a pá. No caso aqui é enxada. Picareta e a arma. Tá? Bom. Aí beleza. É aqui. Ótimo. Ah, eu quero o meu barulho. Uuuuuh. Eu quero a minha barulhinha. Você durará pra sempre se você fizer a diferença. O espírito é eterno. Faço bem e você será em mim. Quebrado. Não fui eu quebrei. Sinto muito. Agora eu estou e já o chito. Não, beleza, Arthur. Relaxa, cara. Obrigadão, hein, pela dica. Não precisa mais, não. Tá baixo? Não, peraí. A minha voz tá baixo em relação ao jogo ou ela simplesmente está baixo? E aí, Eduardo? Boa noite. Eu não roubei o dedo de leão, pô. Ele tava ali, né? Você viu o nome de alguém ali? Dormir por hoje? Sim, por favor. Pessoal, como é que tá o áudio aí pra vocês? Previsão do tempo. Vai chover o dia todo da manhã. Vidente. Então, né, Arthur? Não, cara. A minha energia, ela não fica no máximo. Talvez se eu não fizer esforço. Não sei. Mas de qualquer maneira, a gente vai descobrir durante o jogo, tá bom? Obrigadão aí, cara. Ô, sapinho! Bom, eu não preciso regar, claro. Hum, entendi. Sete horas ainda, então eu posso trabalhar na fazenda. Eu me lembro, era mó legal. Tinha minhas galinhas, minhas vaquinhas no Harvest Moon. Ah! Beleza, ótimo. Beleza, Eduardo. E, Eduardo, conseguiu fazer o negócio? Não estou cobrando, viu? Pelo amor de Deus. É que você disse que tinha feito o negócio lá do Twitch Prime e falou que não tinha conseguido. Pelo amor de Deus, não estou falando pra você assim. Se inscreve aí, não, não. Não, não. Isso aí é feito a seu cargo, claro. Só quero saber se deu certo, entendeu? Fazenda enorme, cara. O que foi isso? Ah! Ô, Arthur! Alguém explica pra ele, por favor. Arthur! Arthur! Não, cara! Ô, Arthur! Por favor, cara. Não dê dicas, cara. Por favor. Tá? Por favor. Tá bom? Eu quero descobrir o jogo. Fazendo erro ou não, eu vou descobrir o jogo, cara. Tá bom? Por favor, tá? Já pedi isso no início do... Gameplay aí, tá? Ah, não. Ah, não. Beleza. Se eu tiver alguma dúvida, assim... Aí, beleza. O que é isso aqui? O ferreiro pode quebrar isso para você. Não, tudo bem, cara. É porque eu gosto de descobrir, entendeu? Mas, ó... Ah, não. Saco. Mas se eu tiver alguma dúvida, tal, poderiam me ajudar aí. Aí, sim. Aí, beleza. Agora, deixa eu guardar isso aqui. Bom, 10 horas... O que foi isso, cara? Eu não irei devastar, eu irei criar. É diferente. O que é isso aqui? Exausto. Ah, tá. Bom, tá chovendo. Acho que ninguém estará aqui fora, né? Mas temos que visitar as pessoas. Aliás, eu preciso ir lá para cima. E aí, cara? Mas o cara tá ali do lado. Vicente. Eu quero caçar inseto, mas a mamãe fica muito desgada quando me sujo. É uma escolha difícil. É porque ela não tem homo, mas não tem inseto. O que você disse? Já são 10 e 40? Meu Deus. Ainda tenho muito trabalho a fazer. Mas você tá lavando o... Você tá lavando a pia inteira ali. Não é possível. Se tem uma casa feita aí, vai dar tempo. Cara, tomara que... E aqui chova também, cara. Tá fazendo falta. Bom. Acho que não tem muito para fazer aqui. Eu acho que eu vou lá para cima mesmo. Aliás, preciso comprar algumas sementes. Está trancado. Mas como assim? Eu já vi aqui no salão, né? Não, eu acho que ainda não vi. É verdade. Eu acho que foi o único lugar que eu não vi. Oi, moço. Você tá sozinho hoje? Ok. Só abre as quartas-feiras? Ah, não. Ele é fechado, as quartas. Ah, porque senão eu queria um emprego desse, né? E aí, cara? Alex. Esse não é um bom clima para praticar esportes. Ah, mas sempre dá para levantar esses pesos dentro de cara. Levantar. E aí, cara? Isso tá muito frio. Não acha? Que de ouro. Vocês estão vendo... O que vocês estão vendo na TV, cara? Um sapo aqui, né? Quando acordei, eu vi algo pingando em algum lugar. Deve ser uma goteira no telhado. Quer que eu conserte para a senhora? Por que a televisão tá no meio da sala? O cara tá de cadeira de rodas. Sacada. Nossa lua. Arcade aqui, ó. O rei da pradaria. Ah, meu Deus. Eu tenho duas vidas. Não, não. Eu vacilei ali mesmo. Eu adoro o jogo dentro de outro jogo. Tá legal. Meu Deus, que jogo sanguinal. Vocês nunca me pegaram vivos. Ah. Nossa. Tá apreendo. Eita. Uh, quase. Bora, bora. Não pode se encontrar lá. É, eu sei. Ah, tem tiros infinitos. Opa. Peguei um item. Que legal. O cara só que tá me lembrando. Final Fantasy. Um, dois, três, quatro. Vocês nunca me... Tá. Vocês não me pegaram vivos. Peguei uma moeda. Falta visitar quatro pessoas e o café, né, gente? Ah. Ah. Vocês não têm poder aqui. Pode ser... Pode vir... Pode vir quantos vocês quiserem, amigão. Mato todos. Eu acho que era um troll. Não era um troll. Era um humano. É. O banheiro, não sei. Mas você faz lá no deserto. Onde tem uns digim lá, sei lá. Ele aparece lá. É a referência de Jena Jones. Tá bom. Canceli desse joguinho. Eita! Que legal, cara! Agora eu sou invencível. Agora eu sou invencível. Minha shot de três tiros aqui, ó. Ah, acabou. Tá acabando meu tempo. Da terça. Isso. Mais ou menos assim. Ah, consegui. Próxima fase. Próxima fase. Vocês não vão pegar no nosso. Eita, preu. Próxima fase. Ah! Próxima fase. Uh! É esse mesmo. Tô. Minha... Olha, eu tô atirando rapidão. Ô, louco! Uma big bombica. Uma xícara de cabelo Uma estrela Eita, jovem Enquanto tá com três tiros Tem que ficar mirando em todos os lugares E aí, TechFrank, boa noite, seja bem-vindo Obrigado pelo foco Não Uh Ah, estrela é o negócio máximo Pronto, tá bom assim Vocês nunca me pegaram Não vivem Tem uma roda de cabelo ali Pronto, GG Só ficar tirando aqui GG, cara Nossa Senhora É chefe Opa Ah, eu não posso comprar nada Ai, tinha uma moeda ali, cara Putz, se eu soubesse, hein Vamos lá Eu tomei café, estou mais rápido Viu, amor? Até ele tá tomando café, eu não tô tomando café Morri Menos um de vida eu tenho Fim do jogo, saí E o que eu ganhei? Nada Corro, terra e fogo Cidra, meu nome Vou comprar Vou jogar uma sinucona Ah, mano Se desce pra jogar sinuca, cara Opa, tem um negócio aqui que eu vi, hein Não dá Não dá Amor Cafézão maroto lá, vai Na moral Caramba É, não valeu a pena não, cara E E Nossa Posso fazer o café, estou passando Tá, agora é o seguinte Nós não fomos lá pra cima Tem o caminho aqui Ah É pra cá Acho que aqui não vai dar pra ir, né Não dá Não, deu sim Deu pra ir aqui Opa Narciso Meira Aqui É, não Obrigado Assim, cara Eu agradeço Eu sei disso Eu sei disso Só que uma Que Eu não sou marinheiro de primeira viagem Eu conheço mecânicas do jogo Já joguei Muito Harvest Moon Inclusive o outro que eu até esqueci qual não Que é o Harvest Moon RPG E Eu sei o que precisa fazer E eu preciso aprender desse jogo Cara Se você já chegasse pra mim e faça assim Ah, você tem que fazer tal coisa pra ganhar mais Não tem graça Pra mim não tem graça Não tem graça Eu gosto de aprender Eu gosto de estudar o jogo Entendeu Então eu agradeço Mas não precisa Maru As terças e quintas trabalham na clínica de Harlem Ele diz que gosta de meter por perto Caso seu equipamento médico entre em pane Então você manja a construção Oh Robin A chuva não me impede de trabalhar Você trabalha na chuva por acaso? Olha o doutor Demetrios Saudações Meu nome é Demetrios Cientista local e pai Ok Obrigado por se apresentar Você já conhece minha filha, Mário? Ela gosta de conhecer Ela gostou de conhecer você Ah Ah, então você Então É do TI Então É, tipo A chuva não me impede de trabalhar Que bom, né? Eita Sebastião Uma lan house Eu quero entrar nessa porta Cadê meu Tom, tom, tom Ok, ok Desisto, desisto Ah, deixei aqui pra cima Só falta ir lá em cima O café e a fazenda Nossa senhora Eita Um ermita Linus Hum Estranho Oi Não se preocupe comigo Eu moro aqui sozinho Como é que você sobrevive, cara? Como é que essa fogueira está Está acesa nessa chuva, cara? Oi, moço Oi, moço Uma barra aqui Tanta, hein? Você vai ficar na chuva? Ah Olha Ferrovia Nada que uma TNT não resolva Não, pô Quero ir pra cima Aqui Ó Pelo mapa Eu estou aqui Ué, seria mais pra cá mesmo Ah, deve estar fechado Ah Ferrovia Está fechado Tá bom Oi Deu Ou rocket launcher Ou RPG Ô, moço Posso te ajudar? Acho que o seu trabalho Não está sendo muito eficiente Vamos ver Apresentações Não Tá Faltou só Ah E com certeza Esse aqui é um deles Ah Como que você chegou Mineirador Mineiro é Quem é de Minas, né? Mineirador É um mineiro É um mineiro Fazer um cadinho Coisa Fazer um acade Coisa Moço Tá Então vamos sair daqui Faltam duas pessoas Até que não faltam tantas Eu consigo falar com a maioria Uma garagem ali Agora vamos para a cidade Quero ver o bulletin board É um mineirinho Ultra Adventure Nossa, cara Como assim, velho? Uma fruta Narciso Legal essa árvore Vamos ver o bulletin board Festival do ovo Ah Meu Deus Tá lembrando muito Harvest Moon, né? Assim Não só o jogo inteiro Mas tinha Tinha uns que você Nossa, cara Era muito legal, né? Cara Você precisa ter Três fãs De 12 120mm Com LED Três cores diferentes Que nem o meu tinha Você precisa de um PC gamer Um monitor Mas o PC Era para abacaxi puro Não bolo, né? Caraca, amor É um pedacinho É um pedacinho De 23 polegadas Isso aí Meu Deus Não quero não Sai, sai Sai Caraca Bom Beleza Deixa eu ver uma coisa Por favor Por favor Pausa o jogo Eu vou explorar mais um pouco Vai É legal quando você já conhece tudo, né? Cara Aí você não perde nada Se eu quebrar isso aqui eu vou ficar exalto, né? Aê Ótimo É pau É É É o fim do caminho Ah, sabe nada Um nabo Ah não, olha por lá Agora que eu percebi Tem vida nesse jogo, né? Como é? É o nó da manhã Cai A cama Bom Bom Acho que já podemos Né? Ir embora Tudo queimado? Opa Uma florzinha aqui Ah, então beleza Vamos parar Vamos dormir Vamos dormir Esse dia é chuvoso Uma cidade Essa cidade Que é composta De 24 pessoas Não tem nem como A renda local Funcionar, cara Nossa, a gente falou O Jorge ouviu agora, cara Deve estar com um delay De uns 10 minutos Dormir por hoje Mais três dias Coleta nível 1 Mais uma especialização Em machado As aves às vezes Deixam cair sementes Nova receita de artesanato Sementes silvestres Spring Nova receita de artesanato Lanchinho Eh Então vamos ver Opções Correr automaticamente Beleza? Vamos ver Artesanato Aqui, ó Bolota Semente de acer Ácido, né Pinha Habilidades Que legal, cara Tá mochado? Machado Tem uma perninha ali Bobão O dia todo Claro e solarado Ah O dia todo Claro e solarado Presta atenção Aqui, ó O dia todo Para quem vive No Vale do Orvales Vocês podem encontrar Cebolinhas No sul da cidade Onde o rio Se encontra Com o oceano Às vezes É possível Encontrar Um bocado Delas Que é sempre Um gílio Olha a minha energia No máximo Credo Uma Havaianas, cara Que horror E não deixa a líquida Em cima da sua CPU Cova Estou energizado Caraca Olha o tamanho Dessa fazenda Tá Obrigado Obrigado Ah, meu inventário tá cheio E não se cansa Que horror A licorona Narciso Ok Preciso E regar as plantas Uma Uma Semente De a ser Bom, beleza Já meio que limpei Olha o mapinha, cara Uma bolota Pois é, só fazer pra plantar um carvalho Pois é, só fazer pra plantar um acerto Oh, meu Deus Até vai acostumar com esse jogo Vai demorar um pouquinho Beleza Pessoal, daqui a pouco Estarei encerrando esse episódio Tá, quando eu for dormir nesse dia E em seguida já começo o segundo episódio, tá Porque eu irei colocar os episódios segmentados também no YouTube, tá bom Ah, vai acabar a live Não, não vai acabar a live Não vou te dar um abraço A gente só vai terminar esse vídeo Ele vai gravar um e vai continuar o outro, tá bom Mais ou menos uma horinha aí Aqui não preciso falar nada Opa, tem um negócio aqui Dia 4 Ué, falou que tinha alguma coisa aqui Ah, alguém poderia trazer algas marinhas? 60 euros na entrega Para não ficará contente Ah, tem diferença no canto do quadro Sementes de alta qualidade Só na loja do Pierre Aceitar missão Tá Tá Ok Vou aceitar as missões Entrega Alguém para dois dias Traga almas marinhas para a pan Tá Onde está a pan Beleza, moleque Onde está a pan Aliás Ah, sementes de xerivea Plantes da primavera Demora 10 dias para que você Mas pode eu fazer logo após Já era vários que eu vou fazer Mas assim É uma treliça Desviar Demora 3 dias para produzir Uma flor colorida Pronto Vou colocar uma aqui Ah, verdade, né Mansão Prefeito Ah, tem aqui É verdade Valeu, cara Pierre Abigail Praça da Cidade Aberto Hum É, é Eu acho que não Sam Emily Halley Jorge Evelyn Alex Mansão do Prefeito Pierre Carol Lani Abigail Rob Demetrio Sebasti Maru É, o Ele fica parado Tipo Se você não for sair Ninguém sai Tá Beleza Eu acho que a pan Não é a que trabalha aqui Eu acho que é a que trabalha aqui Não é Bom Enfim Sei lá Bom, algas marinhas E falou também que se a gente quiser encontrar Opa É, menininha Temos muita sorte Ah, Penny Sorte em ter uma biblioteca numa cidade tão pequena Mas você parece uma criança, cara É fácil crescer no cotidiano Ah, deixa eu ver uma coisa aqui Ó, Penny Deixa eu ver quem é Maroula Helio Demetrio Aqui A Pan Ah É a loira Metida besta Só faltam duas pessoas pra falar Três O minerador Ué, cadê o minerador? Ó, tá vendo a Pan? Ela é... Ela não tem negócio de solteira Beleza Então, bora Porque eu não sei onde ela mora, né? Ainda não descobri onde ela mora Eu preciso stalkeá-la, cara Ei, menininho Estou com fome Cadê minha mãe? Ué Sua mãe aqui Ah, então você trabalha na fazenda Interessante Nunca conheci ninguém que trabalha numa fazenda Antes que uma... Quando dia você possa me ensinar a cultivar vegetais? Hum Você não é casada, moça? Então, beleza Ali a Pan Corre, corre, corre Então ela mora aqui Então ela mora aqui Não, essa é a Halley Decidi que eu não vou organizar minhas roupas hoje Tenho que jogar fora todas as roupas do ano passado Pra dar espaços novas Ih Essa aqui é metida, hein? Não, pera aí O jogo tá errado, então Essa aqui é qual? É Halley Ah Então, não sei Corrente de sono Vou dormir cedo hoje Beleza, Davi Parti de quarto, hein? Depois de meio dia, hein, meu cara Aí a gente já começa aquelas maratononas Beleza, então Muito obrigado e boa noite, Davi Então, a Pan Ela deve ser uma adulta Bom, deixa eu ir pra praia E precisa de cebolinhas Oi, moço Oi, moço Ei, Fox Essa flor amarela Depois eu vejo quando eu for subir Eu não vejo Esse moço parece um moço Hum, isso poderia ser consertado com 300 peças de madeira Cara, olha uma coxa Cara, esse jogo é um Harvest Moon É um jogo de gerenciamento de fazenda Onde você constrói, tem animais, se casa São várias coisas que você pode fazer Caralho de bomba Sopa de truta Nunca ouviu falar de Harvest Moon? Oh, cara Perdi um de vida agora Bom, algas marinhas não tem aqui Creio eu Tá bom, vamos lá Cara, no Harvest Moon dava, né? Não sei No Harvest Moon dava Ah, vamos ver, cara O que que o Stardew Ele tem, né? Fala muito bem desse jogo Vamos ver Bom, 300 peças de madeira Sim, amor Dá pra ir ali A praia é lá Só que não dá pra ir na direita Porque precisa construir a ponte O que que é isso aqui? Fechado até o verão? Oxi Eu já vi aqui Ah, já Bom, beleza Não vejo muito mais pra fazer Algas marinhas, infelizmente Pera aí Pera, pera, pera Ah, Planticore é uma xerive Ah, tá Então isso aqui vai ficar até, né? Tá Cara Cara Eu acho que ele não liga Se você não dividir o chimarrão com ele, cara Está trancado Ah, e o esgoto está trancado Aqui deveria estar escrito assim Vivo Ou telefônica Ia se bater Cadê as minhas galinhas? Você passou pela... Ah, foi mal Oh, passa aí Ah, brabole... Oi, moça Certinho? Deixa eu stalkear aqui, moça Merle Oi Preciso de alguma coisa? Preciso Loja de suprimento Comprar demais Aqui, ó Ah Galigueiro de luxo Tá, vai, suprimentos Aquecedor Ah, que saudades do Harvest Moon, cara Já jogou, amor? Harvest Moon? Não O jogo que era o Fazendeiro É uma das... É a mesma coisa Você não sabe o que você está perdendo, cara É muito bom, cara Ficar fazendo a Fazendeira É muito legal, cara Eu jogava no 64 A versão do Play 1 Já joguei Mas a do 64 Era, bom Bem mais superior, né? Jornaline Será que eu consigo me mandar O Pierre para a cozinha hoje? Ah, já falei É uma cidade pequena, né, cara? Oi, Pierre Lewis O salão às vezes fica bem animado À noite Às vezes colocamos até mesmo Uma moeda no Jukie Box Hihi Hiha Oi, moça Emily Espero que você esteja cultivando a terra Da forma sustentável O ecossistema do Vale é frágil Essa aqui eu não vou namorar Com certeza Como sei Tenho uma intuição muito forte É a primeira que chegou e falou O que ela falou mesmo Sobre ele? Ah, sei lá Olha, eu olhei pra tua cara E tava com vontade de dar um soco nele Vamos merecer Que bom Não, não, não Não, para Não Não Fala Chloe Do Life is Strange Por favor, cara Não estraga esse jogo Esse jogo aqui é tão bom Aí você vai falar Desse bicho aí Ali ele nunca viu Life is Strange É que eu nunca fui besta de jogar essa porcaria Ok Ah, vamos plantar Vou plantar separado Oh Benjãozinhos Cara, você sabe Você sabe uma linha de jogos assim Da hora mesmo? Harry Potter Eu odeio o filme Só o primeiro, o segundo Até mais ou menos assim Mas vamos lá Mas cara Os jogos São muito legais Principalmente o 2 ou 1 Se eu não me engano Que é totalmente em português Totalmente Cara Muito bom Muito bom E aí Alsos Boa noite Seja bem-vindo Oh Ah 130 de madeira Oh Olha o botão Que era exato Ok, obrigado Bom Eu tenho um pouco de energia ainda Energia Eu vou minerar Cara, Harvest Moon é muito bom Tem um Que é o Harvest Moon Só que RPG Só que também é muito bom Cara Eu acho que eu posso até trazer ele em emulador É o Runifactory Mano Que jogo bom Que jogo bom A árvore A árvore Caramba O Gabriel tá cortando o coração dos amiguinhos São 7 horas da noite Cadê o pessoal do bar Vamos lá É a panga Essa aqui Ah, a panga aqui Meu Deus do céu Eu estive esperando por essa bebida trajetora Gulp Eu estive esperando por essa bebida trajetora Gulp Eu estive esperando Gulp Eu estive... Oi moça Carrego Carregar o tema do jogo Não Isso aqui é... Esqueci o nome Sempre esqueci o nome O que você quer? Deixe-me em paz Opa Dá pra jogar isso aqui agora? Cara, a música é muito boa Nossa, Gabriel Pega o texto de zoeira É... Opa 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 mas é estilo piano é um estilo de instrumento chamado ronky tonky é um piano como se fosse realmente mais pensado um som mais metálico e é esquecer uma ostra cara é uma oyster cara um oyster tá eu não irei ficar exausto já irei dormir por procura aí o indecente com marching in piano e procura aí só para eu saber o estilo para falar pessoal você sabe né quando e aí rafael dar que boa noite seja bem-vindo obrigado todo mundo não quando descente go marching caramba que noite é essa vermelha rápido rápido ó pessoal antes de continuar eu vou deixar esse vídeo por aqui como eu havia dito nós vamos segmentar o pessoal que vai assistir no YouTube, tá? Então, até a próxima, pessoal, no YouTube, né? Dúvidas, que sejam, vocês deixem aí nos comentários, claro, a carga de vocês e vejamos vocês no próximo vídeo. Para quem está na live, espere aí um minutinho que já vamos começar. Até a próxima!